No Vale do Mucuri, a polícia militar registrou o tombamento de um caminhão na BR-418 no distrito de Mairinque, entre as cidades de Carlos Chagas e Nanuque. O veículo transportava uma carga de eucaliptos. A quantidade da carga não foi informada. Aos militares, o motorista que não teve ferimentos disse que saiu de Brasília de Minas e acredita ter dormido antes de perder o controle da direção. A carga e o veículo ficaram fora da pista, o que não atrapalhou o tráfego no local.